Olha só, gente, Matias Rojas, tá? Esse jogador foi oferecido mesmo ao Corinthians, tá? Deixa o like antes aí, deixa o like, tá? Deixa o likezão aqui, se inscreva no canal e ative as notificações pra gente continuar sempre firme e forte aqui no canal. O Matias Rojas foi oferecido ao Corinthians, eu não quis dar o nome aquela vez, quando eu falei que sul-americanos foram oferecidos, falei que um paraguaio que joga na Argentina e um argentino que joga no México. Vou falar até o nome dele agora, mas não vou esconder mais nada também. Mas eu vou precisar pegar aqui com a fonte, cadê o... Na época a fonte me falou, cadê? Tá até aqui, do Matias Rojas na época, tá? É mesa, nem sei se estou falando certo, mesa ou mesa, mesa? É um maxiliano mesa do Monte Rei do México, tá? Atleta que também foi oferecido ao Corinthians, além do Matias Rojas. Na época que eu falei os sul-americanos, a pessoa que... Os agentes que ofereceram pediram pra não falar, senão ia pegar mal. Mas agora já foi, tá? Então, o Maxiliano mesa que joga no Monte Rei do México e também o Matias Rojas, né? Que agora vazou aí com o meu amigo... O meu amigo... O meu amigo... Tiago Fernandes deu lá a informação do Matias Rojas. Foi oferecido não só pro Corinthians, mas pra outros clubes do futebol brasileiro. Então, foi oferecido, já não é de hoje, já faz... A informação que eu tenho que foi oferecida já faz umas três semanas, até quase um mês, tá? A diretoria do Corinthians não quis, nem o Maxiliano mesa... É esse nome mesmo que fala? É Maxiliano mesa? É isso? É mesa? É mesa? Ou vocês falam... Escrevem a pronúncia aí pra mim aí, que eu não conheço esse jogador. Atua no Monte Rei. E também o Matias Rojas, tá? Mesa joga muito, Corinthians rejeitou, sim. Ele e o Matias Rojas, que é o paraguaio, que joga no Haas. Então, o... É bom a gente... Deixa eu tô lendo aqui pra ver se é... É mesa? Maxiliano mesa? Obrigado, corinthiano sincero. Mesa, tá? Então, é o seguinte... Eu tô trazendo essa informação pra vocês aí, porque é real, tá? Poderia aqui esconder, igual eu fiz lá atrás... Tá aí o nome aí pra vocês. O Matias Rojas é verdade, foi oferecido. Corinthians inicialmente rejeitou os dois, tá? Tem um terceiro também. Depois eu vou dar o terceiro. Depois eu vou pedir aqui autorização pra fonte pra dar o terceiro. Joga na Argentina. E todos esses foram recusados, tá bom? E o... O Corinthians... O Corinthians entende que não é um bom reforço. Eu não sei quantos anos tem o Maxiliano mesa. Depois vocês podem ver pra mim aí a idade dele. Deixa eu ver, né? Muito folgado eu, né? Quero fazer que vocês trabalhem pra mim, né, velho? Tô, pira de fogo. Tô, pira de fogo. Tô, pira de fogo pra caramba, né, velho? Vamos ver aqui a idade dele. Que não é jovem, né? Trinta anos, tá? Trinta anos. Ele tem o... O Maxiliano mesa. Tá aqui no... Isso, Monterrey. Era do Independente. Jogou no ginásio Esgrima. Independente. Monterrey. Tá? Tem trinta anos de idade. Trinta e um. Fez trinta e um. Trinta e um anos de idade. Jogador oferecido também ao Corinthians junto com o nosso querido aí, nosso querido Matias Rojas, tá? Jogadores que foram recusados porque o Corinthians entende que não, tecnicamente, não interessaram. Atletas que um tem vinte e sete anos, né, que é o caso do Rojas. O Messa tem trinta e um anos, tá? São jogadores que eu não sei os valores do Maxiliano Messa, nem sei os valores do Matias Rojas, mas o nosso querido Tiago Fernandes, né, diz aqui na matéria que eu também não sei a formação, não é minha, não é minha. Vou ficar, ó, eu tenho, vou ler e falar que é minha, né? Vocês já sabiam que era o Rojas no dia que eu falei que tinham dois sul-americanos. Um que era Paraguai e jogava na Argentina e outro que era argentino e jogava no México. Vocês são demais, velho. Vocês são melhores do que eu. Quando eu falei no dia, eu falei, eu não posso falar o nome. Vocês acertaram os nomes já no chat. Tem cara que não demorou dez segundos e já estava colocando o nome do Maxiliano Messa, tá? E, então, é o seguinte, mas eu não tenho os valores. Mas o Tiago passou os valores e fala que o Rojas, que era um milhão e meio, sete milhões e quase oito milhões, quase sete milhões e meio de reais livre de impostos por ano. Só de salário, o interessado teria que desembolsar quatro milhões e meio de dólares, tá? Porque a ideia é um contrato em 36 meses, né? Três anos de contrato que o Rojas quer. O Jogo Adão ainda faz a exigência de um milhão de luvas, que é normal. Não tem como contratar ninguém hoje sem pagar luvas, entendeu? Nem o luva de pedreiro, mas se você quiser o luva de pedreiro, você tem que pagar. Então, você tem que pagar luva para todo mundo, amigo, tá? Aliás, joga nada o luva de pedreiro, né, velho? Tadinho. Deixa quieto. Então, gente, o Matias Rojas fez doze partidas na atual temporada entre Raça e Seleção Paraguai, somando 772 minutos. Ele fez sete gols, faz gol, hein? E se responsabilizou por uma assistência. O Botafogo é o time que mais está à frente aí na tentativa de levá-lo, tá? Receba! Ai, meu Deus. Tem que pagar luva. Paga luva para o luva. Paga luva para o luva. Então, o Samir, o que você acha do Rojas, cara? É aí que tá, né, velho? Quando eu meto a bronca aqui falando, o Corinthians joga no 4-1, 4-1, eu falo com uma autoridade, eu não quero ver discutir comigo isso aí. Eu meto a marra mesmo e falo que eu sei. Porque quando eu sei, eu digo que sei. Quando eu não sei, eu digo que não sei e pronto. Que é o caso de Matias Rojas. Eu não vi jogar. Vi o golaço que ele fez recentemente, como todo mundo viu. Vi vídeos no YouTube, que eu acho que dá para a gente ter uma ideia um pouco, né? Mas não... Entendeu? Não... É igual aquele jogador que antes queria que o Flamengo contratou. Pelos vídeos eu vi que era um cantijo piorado. Esqueci o nome dele lá. Teve problema aí, extra campo. Foi para o Flamengo, um volante lá, horroroso chileno. Às vezes eu vejo os melhores momentos e dá para ver que é ruim mesmo. Entendeu? Mas eu não vi jogar, né, velho? Não vi jogar o Rojas. Entendeu? Vocês falam muito bem. Eu confio em vocês. O pulgar, né? Sempre me deixou com um pulgar atrás da orelha. Sempre com um pulgar atrás da orelha. Tá? O pulgar. O pulgar. Tá? O pulgar. Então, gente, foi oferecido para o Corinthians. O Corinthians não quis. Foi oferecido também o Rojas, né? Para São Paulo, para Palmeiras. Foi oferecido para o Inter. Foi oferecido para o Vasco. Foi oferecido para o Botafogo. Porque o contrato dele acaba dia 30 de junho. Então, é um jogador que realmente tem sido oferecido para vários clubes. Ele foi oferecido ao Corinthians. E junto com ele foi oferecido também esse outro meio aí que está no Monterrey. Que é argentino que eu já falei para vocês aqui. Tá? O Corinthians inicialmente não quis. O Corinthians vai contratar em junho. Final de junho para início de julho. Vai fechar contratações. Vai sim. Quer contratar. Mas, pelo jeito, deve ser coisa maior. Coisa melhor, né? Porque se recusou esses é porque tem coisa melhor na pauta. E nós vamos aguardar para saber quem são os jogadores que o Corinthians vai contratar. Tá?